Com a aproximação do Natal, o sentimento de solidariedade ganha força entre as pessoas e o espírito natalino estimula o crescimento de campanhas e ações para ajudar a quem mais precisa. Mas em um Natal, em meio à pandemia, pode até faltar contato físico, mas o que não falta mesmo é a vontade de ajudar ao próximo. A nossa equipe de reportagem foi conhecer algumas iniciativas de pessoas e também de empresas. Veja! A solidariedade e o espírito natalino afloram em todos nós logo que dezembro se inicia. É assim também com Rose Borges e os alunos do Colégio Palmares, da Zona Sul de São Paulo. O projeto Pensarte foi desenvolvido em parceria entre alunos e escola e vai transformar um Natal de 250 crianças do bairro de Capão Redondo. O Pensarte é um projeto de empreendedorismo do Colégio Palmares, que não trabalha só com assistencialismo, mas também com a parte de educação. É uma parceria do Colégio com os alunos, os alunos compraram essa ideia e nós fomos fazer essa assistência no Capão Redondo, sou moradora de lá. E aí eu trouxe a necessidade de levar um pouco para eles de amor, carinho, afeto. E nós conseguimos fazer durante todo o ano uma assistência com eles de cesta básica, cobertores, máscaras. E aí para finalizar, nós fizemos uma campanha de apadrinhamento no Natal, que o ano passado essa festa foi presencial e oferecemos um almoço para eles com todos os alunos, tudo feito com eles e a comunidade. A ação é realizada há três anos, mas devido à necessidade de isolamento social, a tradicional festa de Natal foi suspensa e sofreu algumas adaptações para que a iniciativa não fosse interrompida. Esse ano, o número de doações triplicou e a solidariedade tipicamente natalina ganhou ainda mais força devido à onda de amor ao próximo potencializada pela pandemia. Nós fazemos esse trabalho há três anos, esse trabalho de levar cesta, cobertor, máscaras, nós fizemos efetivamente esse ano por conta da pandemia, mas geralmente é um trabalho presencial. Eu fico tão feliz de fazer parte disso, porque eu acredito nisso e o Natal, eu acho que eu posso dar amor e afeto o ano inteiro. Mas chegando ao Natal, a gente sempre espera uma coisa a mais, né? E assim, quando o Pensarte topou e levou isso, eu sendo moradora de lá, conhecendo a necessidade dele e sabendo que eu posso fazer com que, junto com o grupo, o Pensarte, os colaboradores, os professores, toda a comunidade escolar e mais, porque tem alunos, ex-alunos, tem várias pessoas que participaram. E aí eu percebi que a gente está no caminho certo, todo mundo dando as mãos e, mesmo não tão louco, né? Eu não consigo ver. Você faz o bem do outro e isso é gratificante para você. Você não... você se sente bem, você se sente, assim, vivo, assim. Você realmente vê que você pode mudar alguma coisa no mundo. É um sentimento completamente de preenchimento, de conforto, porque a gente vê que a gente está saindo um pouco da nossa zona de conforto mesmo, do nosso meio. E sair um pouquinho disso, é só fazer um pouquinho. É só realmente, que nem a gente está fazendo, organizando, fazendo essa mediação dos presentes. Isso realmente é um negócio incrível, que dá um resultado enorme. As pessoas, tipo, sentem realmente um sentimento incrível, porque elas estão tendo um Natal de verdade dentro do que a gente pode ter nessa pandemia. E ver essa gratidão das pessoas, esse carinho é muito bom. Campanhas solidárias, como o apadrinhamento de crianças, idosos e doações de alimentos no Natal, mobilizam diferentes grupos de pessoas que desejam levar mais amor aos que precisam. Uma dessas ações é promovida pela Associação Pró-Festa do Divino, em Mogi das Cruzes, que resolveu organizar a sua primeira campanha de Natal esse ano, para ajudar crianças de uma comunidade da região. É uma campanha onde nós pudéssemos ajudar aqueles mais necessitados. Então, através, junto com o Instituto Maria, Mãe do Divino Amor, nós conseguimos 115 crianças para que fossem adotadas. Então, nós abrimos essa campanha e essa campanha faz com que seja doado uma roupa, um calçado e um brinquedo. Abrimos essa campanha e, em menos de 15 dias, as 115 crianças foram adotadas, para a grande alegria nossa e também da instituição. A cada ano, a gente vê que há um distanciamento social. E acho que nós temos mais é que agregar, nós temos mais é que ajudar aqueles que estão necessitados. Essa ideia surgiu através de parceiros mesmo, que nos ajudam há muitos anos. A instituição, ela atende no bairro do Butujuru, cerca de 460 crianças. Eles vivem em situações de risco, em extremas situações de vulnerabilidades. As rendas familiares são muito baixas, não chegam a um salário mínimo. Então, essa ação, nesse momento tão difícil, é muito importante para as crianças e para as famílias. A sensação, assim, é de gratidão. Até empresas já acostumadas com ações de Natal, precisaram se adaptar para continuar praticando a solidariedade natalina. Esse shopping da região metropolitana de São Paulo trocou o abraço do Papai Noel por uma corrente de amor nesse Natal. As lojas se uniram para arrecadar alimentos, brinquedos e ração para diferentes instituições da cidade. Esse ano, com a pandemia, mudaram muitas coisas, né? E um dos objetivos dessa campanha foi ajudar muito mais a nossa comunidade. A gente já faz isso durante o ano todo. A gente tem loja vazia, tem muitos ambientes de doações. Mas, especialmente nesse Natal, a gente quis dar o exemplo. É um momento muito atípico. A gente já tem um cuidado muito grande com os nossos consumidores, com os nossos frequentadores e com a nossa comunidade. Esse ano, a gente reforçou esse cuidado. Então, todas as doações vão ser muito bem higienizadas antes do que for possível de embalagem. Toda medição de temperatura é feita. É preciso vir com máscara, é obrigatório. A higienização dos ambientes de doação são feitas com muita frequência para ser seguro para todo mundo. A higienização dos ambientes de doação são feitas com muita frequência.